E ainda antes de ser conhecida a admissão, o PSD pedia a presença no Parlamento de João Soares, dos responsáveis da entidade reguladora da comunicação social e do Jornal Público para prestarem esclarecimentos sobre o caso. No seguimento das declarações anteproferidas pelo Sr. Ministro da Cultura, achámos que era pertinente ouvirmos aqui o Sr. Ministro da Cultura, o Conselho Regulador da ERC e a diretora do Jornal Público, porque achámos que está em causa o princípio da liberdade de expressão e tem especial agravante de terem sido declarações preferidas pelo responsável do Governo Tutelar e da Comunicação Social e por isso acho que é o nosso dever, o dever do Parlamento, escrutinar a atuação dos nossos governantes, nomeadamente no que concerne a declarações que põem em causa este princípio constitucionalmente consagrado e tão caro a todos nós. Portanto, não lhe parece que o Ministro tenha cometido um ato que exija um pedido de omissão? Isso, não lhe vamos entrar por aí, porque creio que não é nós que nos compete essa matéria, o que nos compete é que seja garantido o princípio da liberdade de expressão que está aqui seriamente posto em causa considerações preferidas pelo mais alto representante do Governo na área da Comunicação Social. Este é, entretanto, a reação dos visados pelas críticas.